Oi gente, canal YouTube Eli Correia Oficial, vou fazer um pedido a vocês, se inscrevam, vamos agora atingir 500 mil inscrições, a marca de meio milhão? Então vamos gente, só vai depender de vocês, 400 mil nós já chegamos, agora 500 mil, olha, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, mas não se esqueça, se inscreva, e gente, quando o sininho tocar, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu, e baixe o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e acompanhe o nosso programa sempre ao meio dia, todos os dias. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o último desejo, a justiça não permitiu. Bianca era linda, a grande paixão da família. Bianca, 18 anos, namorava um rapaz maravilhoso, muito bom mesmo, E embora ainda fosse tão nova, 18 anos apenas, tinha planos para um futuro muito feliz no amor. Mas naquela madrugada, do dia 11 de maio, Bianca e o namorado sofrem um acidente, e tanto ele quanto ela, infelizmente, morrem. E as famílias, como não poderia ser diferente, entram em desespero. E aquela pequena cidade, em Minas Gerais, fica chocada com o acidente, e principalmente com a morte dos dois jovens. Devido ao estado em que ficou o corpo de Bianca, ela precisou ser sepultada no mesmo dia, no cemitério municipal. No entanto, havia um porém. Bianca, apesar de ser tão jovem, sempre dizia que jamais queria se separar da família. E chegou em tom de brincadeira, falar que mesmo que viesse a morrer, antes de todos, ainda assim, ela queria ficar junto com a família. E de fato, como uma premonição, a sua morte chegou antes de todos, e de maneira trágica. O que todos lembravam agora, diante daquela dor da perda, e do sofrimento, né, de vê-la partir, é que ela dizia, isso ela falou várias vezes, em tom de brincadeira, não importava, mas ela falou várias vezes que queria ser enterrada naquela casa, que era a casa da sua vida. Quando ela dizia isso, todos levavam na brincadeira, todos riam, poxa, jovem, bonita, uma vida inteira pela frente, e falando umas besteiras dessas, umas asneiras dessas, não é mesmo? Como, cheia de vida, poderia estar falando sério uma coisa assim, tão desagradável. Mas, a insistência dela, em falar sobre isso, às vezes, incucava as pessoas da família. Ainda que fosse uma brincadeira, ainda que fosse de gozação, mas, sabe, esse tipo de conversa, para uma jovem como Bianca? Uma vez, Bianca sepultada, o pai, o pai, Gabriel, conseguiu uma autorização da prefeitura, e da polícia civil, para sepultar a filha em um jazigo que ele construiu no dia seguinte, no grande quintal da residência da família. Ela, Bianca, já estava sepultada no cemitério, mas, diante da situação, e diante de tantas vezes ela ter falado que não queria se separar da família, que, ainda que morresse, ela queria continuar ali naquela casa, o pai foi até a polícia, ele, uma pessoa muito conceituada, uma pessoa muito querida, explicou para a prefeitura, para a polícia, e foi autorizado que ele, então, realmente fizesse um jazigo no quintal. E ele construiu isso no dia seguinte. A intenção do pai, o Gabriel, era de construir uma capelinha, com a filha sepultada ali, e tudo isso para realizar o desejo da filha, da querida Bianca. Ela queria permanecer ao lado da família, mesmo depois de morta, como tantas vezes ela disse. Mesmo que em toda brincadeira, mas ela falou várias vezes. Sim, quatro dias depois dela sepultada no cemitério, E com a autorização da prefeitura e da polícia civil, o corpo de Bianca foi desenterrado do cemitério e veio para o túmulo construído às pressas no quintal da sua casa, a casa que ela tanto amava e não queria se separar. Ela veio para estar junto da família, e a família, por sua vez, estava assim realizando, cumprindo o desejo tantas vezes manifestado por Bianca. Ficar ao lado dos pais, dos irmãos, mesmo depois de morta. Não deixar aquela casa, mesmo quando ela morresse. Mas, inesperadamente, a juíza da pequena cidade mineira determinou a imediata remoção do corpo de Bianca de volta para o cemitério, argumentando, alegando, que a saúde pública estava sendo colocada em risco com o corpo enterrado em um lugar indevido, ou seja, no quintal de casa. Dessa forma, a juíza expediu ordem, mandou que imediatamente o corpo fosse levado de volta ao cemitério municipal. Em vários países, Estados Unidos, por exemplo, é comum a existência de sepulturas dentro de propriedades particulares, principalmente em fazendas, em grandes propriedades, mas esse costume não existe no Brasil. E a família, tendo que cumprir a ordem da juíza, não se conforma com a decisão. Não se conformou, sob hipótese alguma, com a decisão. A mãe de Bianca, em lágrimas, disse o seguinte, A nossa intenção, a minha, do meu marido e dos nossos dois outros filhos, era que não perdêssemos o eterno vínculo, porque ela mesma sempre dizia que não queria sair da nossa casa, mesmo depois de morta. Ela dizia sempre que, se morresse antes da gente, queria ser enterrada no quintal, porque ela não queria deixar essa casa, a sua casa. E, de fato, seria maravilhoso acordar todos os dias e saber que minha filha estava ainda aqui com a gente. Ninguém merece passar pelo que estamos passando. O corpo de Bianca, da minha filha, não pode ser tratado como uma bola de pingue-pongue. Nós queremos respeito, pelo menos para que a nossa querida filha, descanse em paz. A dor da tragédia já havia sido confortada com o enterro aqui em casa. Toda a estrutura foi montada para que o jazigo fosse um lugar de lembranças eternas. Inclusive, sobre o túmulo, construiríamos uma capela. Uma capelinha onde a gente até poderia mandar rezar missas. Uma capelinha com um altar em cima, um grande crucifixo. No altar, uma imagem do sagrado coração de Jesus e outra do sagrado coração de Maria. E nessa capelinha também faríamos questão de termos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu e de Santa Teresinha do Menino Jesus, que Bianca tanto amava. A gente queria que o túmulo dela fosse aqui, aqui mesmo no nosso quintal. Queríamos acordar todas as manhãs e orarmos na capelinha construída para que Bianca repousasse entre nós. Mas, a juíza não deixou. Parecia até uma coisa muito estranha. Uma coisa espiritual mesmo. Parecia que ela estava prevendo que iria partir logo. Por isso, vivia dizendo para todos da família, brincando, tal, mas falando, dizendo que queria ser enterrada no quintal de casa. Que ela não queria se separar desta casa que ela amava tanto. Que ela não queria ficar longe de nós, a sua família. Estamos sofrendo muito com a perda dela. Perder um filho é a coisa mais terrível do mundo. Você pode perder dinheiro, perder um braço, uma perna, mas perder um filho é uma dor tão grande. É uma dor indescritível. E pior, não realizar o último desejo desta pessoa tão querida, nossa filha. Não podermos realizar aquilo que tantas vezes ela manifestou. Ó, gente, se eu morrer primeiro, se eu morrer antes de vocês, ó, eu quero ser enterrado aqui no quintal de casa, hein? Eu não quero me separar dessa casa. Eu não quero me separar de vocês. Sim, mas nós não podemos realizar esse desejo. Não podemos realizar essa sua vontade tantas vezes falada entre nós com a família. A decisão da juíza prevaleceu como tinha que prevalecer. Afinal, ela é a voz da justiça. Nós não podemos desobedecer uma ordem judicial. mas a família, eu em particular, sua mãe, o pai. Bom, nós todos queríamos tanto atender o pedido dela. Queríamos tanto ter feito o desejo dela. Ela queria ficar aqui com a gente. Eternamente. Ao nosso lado. No seu túmulo. Aqui. Um túmulo dentro de casa. E não apenas um túmulo. Nós faríamos uma capelinha. Onde poderíamos orar, rezar todos os dias, sabendo que a nossa filha estava ali, conosco, onde ela sempre quis estar em sua casa, com a sua família. Um túmulo dentro de casa. Seria maravilhoso acordar e saber que Bianca estava aqui junto com a gente, conforme ela tanto queria. Mas, filha, o seu último desejo, a justiça não permitiu que nós atendêssemos. sofremos muito com a sua morte. E sofremos mais ainda por não podermos atender a sua vontade, o seu desejo de ficar aqui na casa que você tanto amava, junto à tua família que você tanto queria. fazer o que, filha? A justiça não permitiu. Filha, esperamos que você, que você esteja descansando em paz, muito embora você não tenha o seu último desejo sendo realizado, o de ficar aqui entre nós. Mas, a decisão da justiça prevaleceu. Nós tivemos que obedecer a decisão judicial. Mas é claro, filha, que nós queríamos de verdade era atender o seu último pedido. O de que nunca você se separasse de nós, nem mesmo depois de morta. seria maravilhoso, filha, acordar todos os dias e saber que você estava aqui, bem aqui, junto com a gente, num túmulo, aqui dentro de casa. Infelizmente, não pudemos realizar esse seu desejo. A justiça impediu. infelizmente, infelizmente, filha, não foi possível. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O último desejo a justiça não permitiu. História do canal YouTube Eli Correa Oficial do canal